Ah, que pagaram um pouco melhor. Ô, seu porco, tá bem. Marca sua. Ai, porquinho, foi mal, foi... Meu Deus! Caralho! Ronaldo! Desculpa, Ronaldo, caralho. Foi mal, Ronaldo, foi mal, porra. Foi mal, Ronaldo. Fazer um carinho, fazer um carinho no Ronaldo. Foi mal, foi mal, Ronaldo, caralho. Calma aí, mexe, eu tinha que tirar ele do carro aqui. Puta que pariu. Aí, sabe aí. Sem querer, Ronaldo, cacete.